Música Amigos da Best Swimming, Best Cam Terminou o quarto dia, passamos da metade E já chegamos a 28 nadadores oficialmente classificados E convocados para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 Um dia que foi especial Pela definição do revezamento 4% livre E a definição dos dois nadadores que nadam a prova nos Jogos Olímpicos Tivemos o índice dos entuspeitos pela manhã Não tivemos, vamos dizer, novos índices Nem mudança de posição na parte da tarde O que aconteceu pela manhã foi confirmado à tarde É, que na verdade é uma tendência que está acontecendo na maioria das provas A pessoa tem feito os melhores tempos em geral de manhã Alguns melhor na tarde, mas a maioria dos que estão lutando por índice Fazem as melhores marcas de manhã mesmo Nos 100 metros do nível, eu até anotei na hora Somente o Gabriel Santos e o Matheus Santana melhoraram Nos tempos dos oito finalistas para os um e os dois melhoraram Mas um dado interessante, eu tenho certeza que vai sempre ser ressaltado É de que o fato de que o Brasil, pelo 4% livre, tem uma outra perspectiva Tem uma outra dinâmica O Brasil hoje tem 5 nadadores, perdão, 4 nadadores Entre os 25 melhores do mundo para os 100 níveis em 2016 Só tem um outro país que tem isso, a França, o Brasil e a França Isso dá uma outra perspectiva para o revezamento do Brasil Mas ainda falta o 47 Ainda falta um pouco, até porque os países que tiveram a seletiva foram a Austrália e a França Eles têm 47 E não só 47, eles têm os nadadores muito ali embolados na casa 48-0 48 baixo E o último nadador dele tem 48-4 e a gente ainda está no 48 alto ali É, mas o Brasil tem 4 entre os 25, a Austrália não tem Isso nós já, vamos dizer assim, isso já dá uma perspectiva O Matheus tem tempo melhor do que isso O único que melhorou tempo, eu acho que o único que melhorou tempo foi o João de Lu O único que nadou para a sua melhor marca pessoal hoje nas eliminatórias Todos os outros três têm melhores do que isso Então, e faltam 47 Eu falei com o Albertinho hoje E eu até acredito que quem está mais próximo é o Marcelo Quereguini 48 e 20 de manhã, 48 e 23 da tarde é quem está mais próximo É, eu gostei dele ter voltado a apresentar uma constância Porque ano passado não foi muito bom para ele Já tinha em 2013 muito bom Não, ano passado não, 2014 Retrasar, 2014, é Eu acho que já são dois anos de uma certa estabilidade Mas a gente quer o 47 Eu acho que Ele precisa do 47 Eu acho que sai, acho que na Olimpíada sai O Nicolas Oliveira também nadou muito bem E, claro, eu queria deixar o destaque aqui para o Gabriel Santos O mandador do Ah, sem dúvida, qual é a revelação, né? Ele não estava nem contado Ele não estava nem contado Ele não estava nem contado Ele tinha 49 e 7 É verdade Ele tinha 48 e 8 Ele quase pegou a vaga Belo trabalho Ele ficou a um péssimo da vaga E queria deixar os parabéns a ele e ao técnico amendoim E, por fim das contas, o César Cielo e o Bruno Fratos vão acabar se concentrando na prova de 50 metros da drif Os dois mostraram que aqui não estavam preparados para enfrentar essa moçada aí que pegou a vaga Eu acredito que o Brasil vai com um belo 4 por 100 mil Eu também acho Bom, depois nós tivemos o 200 por molheta A Joana Maranhão confirmou a presença na prova pelo índice B Até porque ela garantiu que vai nadar a prova nos Jogos Olímpicos Porque não atrapalha Segundo ela, na programação O 200 por molheta é depois de tudo Então por isso ela vai nadar E aí até citei no ar Durante a transmissão do Sport TV Dizendo que ela, tanto em 2008 como em 2012 Ela nadou a prova e ficou ali para a 22ª, 26ª colocação nas duas Olimpíadas Não, acho que ela tem chance de chegar lá sem final nessa prova É, eu acho que... E para fazer o índice ela tinha que nadar na melhor marca pessoal Não chegou nem perto O ano passado ela foi no recordista sul-americana 209-38 Ficou 2-11 Mas fez 2-11 aqui Fez 2-11 no sul-americano Fez 2-11 no Open Ou seja, esse 2-11 está aí Mas ela tem que nadar para o 2-8 Aí sim, quem sabe, chegar ao máximo final Eu acho que ela tem que demonstrar Eu não sei o que cansar esses últimos dias O 200 leve, ontem O 200 livre Até agora os 400 belas Só os 400 belas É verdade O tempo no nível da jogada que a gente conhece Eu acho que o 200 peito masculino A gente tinha uma expectativa maior do que foi o que aconteceu Porque nós tínhamos na prova 5 atletas olímpicos 3 deles que tinham nadado 200 peitos em jogos olímpicos Um deles que já tinha o índice olímpico Que não foi olímpico ainda Então a expectativa era muito boa E até o, vamos dizer assim O miolo da prova foi muito bom Mas a qualidade não Porque ganhar a prova com 2-11-8 não é tão bom Mas muitos 2-12 Muitos 2-13 Que dão a prova na sua profundidade Mas na qualidade não Em relação à eliminatória A eliminatória que a gente teve o início do Tales Na eliminatória o pessoal passou mais forte Tiago para um 2 Felipe Lima para um 2 Tales para um 2 Não, Tales passou um 3 Um 2 Teve mais um 2 Se não me engano E aqui na final ninguém passou para um 2 É verdade Foi aquela tensão que eu acho que atrapalhou um pouco talvez Eu acho que até, eu não sei Eu fiquei um pouco decepcionado com a performance do Thiago Silva Eu esperava um pouco mais do Thiago Silva Mas o interessante é que o Carlão, o treinador Thiago Sabia que o Thiago não estava na melhor E o que aconteceu hoje foi simplesmente Ele garantiu a vaga Nós vamos ter dois nadadores de 200 peitos nos Jogos Olímpicos Eu acho que é importante Um é estreante E o Tales que volta Uma recuperação sensacional Que eu acho que foi a surpresa do dia Foi a surpresa do dia Foi a surpresa do dia Porque não pelo potencial dele Até porque em 2013 ele andou para 2-11 baixo Em 2014 Mas o ano passado foi 2-14 E foi realmente uma diferença muito grande Quem foi o melhor do dia? Melhor do dia? Eu vou dar para o Tales Tales Eu ainda fico com o Marcelo Quereguina Finalmente temos uma disputa aqui Marcelo Quereguina E pela sua regularidade Dos 48-20 De manhã 48-23 É o nono tempo do mundo Para mim é o meu melhor E pela superação Pela superação 2-13-99 Ganhando a vaga a unida É isso Valeu Valeu Daniel Takata A gente volta amanhã Best Film e Best Cam Aqui diretamente no Troféu Maria Lenk O Parque Aquático Olímpico E essa beleza de estrutura Nos preparando para o Rio 2016 A gente se vê Até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto